Nós sabemos também que o governo tem limites para fazer as coisas. O governo faz, pode muito, faz muitas coisas, mas, no fundo, a sociedade é o grande canal de execução, e por isso é tão importante ouvir e estar sintonizado. A gente quer que aqui é um grupo de empresas, de grosso modo, a gente quer que as empresas tenham um ambiente adequado para que elas investam, que elas gerem empregos, que elas inovem, aqui é um setor muito ligado ao processo de inovação, uma coisa importante, fundamental para o destino do país. Então, acho que o governo tem muito dessa consciência, tem trabalhado em várias agendas, nós temos agendas, vamos dizer assim, horizontais. O governo entrou numa situação, o governo do presidente Temer entrou numa situação de desequilíbrio macroeconômico. A gente, a história do Brasil viveu vários processos de desequilíbrio macroeconômico, a gente sabe o problema que já era para o conjunto da sociedade, então fizemos um esforço muito grande com toda a sociedade para resolver esse desequilíbrio. Eu acho que passado esses dois anos, a gente pode dizer que os resultados são muito positivos e criam um ambiente para que as empresas, os empreendedores individuais, eles consigam levar à frente as suas iniciativas, seus projetos. A gente tem um ambiente de inflação baixa, até previsível, e às vezes indo mais baixo do que o consenso de mercado, juros caindo, expectativas positivas da gente, que é uma coisa que nós, governo, precisamos, porque a sociedade tem expectativas positivas, estamos vendo isso nos consumidores, trabalhadores, empresários, investidores, não só em pesquisas de opinião, como no preço dos ativos financeiros, essas coisas acabam se refletindo na Bolsa, etc., e criando um ambiente, portanto, propício para que todo mundo possa levar as suas iniciativas adiante. Assim como a agenda também mais horizontal, mais geral, de melhoria do ambiente de negócio. O governo tem proposto, tem implementado, em parceria com o Congresso Nacional, diversas reformulações de marcos regulatórios, muito no setor de infraestrutura, mas em outros segmentos também, estamos com a agenda de simplificação tributária, o E-Social é um exemplo dessa agenda, nós anunciamos recentemente o lançamento do Piscofim, estamos trabalhando para fazer com que pagar tributo seja uma coisa menos complicada, mais simples para a sociedade. Então, o acesso ao crédito é outra agenda importante, que faz muita diferença para a questão da competitividade, para a questão do ambiente de negócios, segurança jurídica, entregamos com o Congresso essa reforma trabalhista, que era uma insegurança muito grande, estamos construindo o início da reforma, os dados são muito bons, não sei se vocês reparam nas empresas de cada uma, mas eu acho que tem tido um resultado muito importante, assim como a questão da segurança jurídica na terceirização, então, todo um trabalho de governo, e junto com o Congresso, com a sociedade, para que o Brasil possa empreender muito mais. e tem um trabalho para o próprio setor. Eu conheço várias iniciativas, algumas delas tive a oportunidade de trabalhar diretamente, outras só conheço um pouco mais distante, que tentam fazer com que o ambiente para o setor de tecnologia, de informação e comunicação seja o melhor ambiente possível. A gente conseguiu fazer uma desburocratização muito importante na questão dos incentivos fiscais na área da SUFRAM e da lei de informática, reduzir o tempo de análise desses incentivos, dando de novo mais segurança, e permitindo, portanto, que as empresas tenham mais interesse em utilizar esses incentivos e investir. O INPI é outro exemplo de uma questão complicada, mas o governo chamou mais servidores, mesmo em um ambiente de menos recursos públicos, chamamos mais servidores, reorganizamos o processo do INPI, isso aumentou, eles me disseram que por volta de 30%, 40% no ano passado, a produtividade, estamos trabalhando para conseguir resolver o backlog, ou seja, para botar o Brasil com uma situação de marcas e patentes adequada às melhores práticas internacionais. Ontem o ministro da Indústria do Comércio anunciou a indústria 4.0 em São Paulo, acho que também é um conjunto de iniciativas que visa estimular a difusão de novas tecnologias, de novas práticas dentro do conjunto das empresas, permitir que o Brasil também aproxime-se mais na fronteira tecnológica, organizacional, utilizando mais tecnologia de informação. Então tem um conjunto, o decreto de, de regulamentando a lei da inovação, permitindo o código de inovação, permitindo que os cientistas, pesquisadores, centros de P&D, as empresas que inovam, tenham um ambiente mais adequado para trabalhar, menos burocrático e mais propício. Estamos trabalhando para lançar em breve a estratégia da economia de transformação digital. Então, assim, tem um conjunto de questões associadas, de políticas públicas associadas ao segmento que o governo tem enfrentado, tem entregado, está se dedicando e acredita que isso, junto com a atuação das empresas, da sociedade, vai permitir uma difusão muito expressiva do segmento, das novas tecnologias, da digitalização, desse conjunto de coisas que vocês conhecem muito mais do que eu, que é a vida de vocês, o dia a dia, mas a gente está com, vamos dizer assim, uma expectativa muito positiva. Eu espero que as discussões aqui estejam, de alguma forma, refletindo isso. Cada empresa tem a sua estratégia, tem a sua atuação, mas essa percepção de que estamos trabalhando governo, sociedade, congresso, para deslanchar essa agenda. O Brasil tem, vocês são prova disso, a gente tem um segmento importante, tem muita gente trabalhando nisso, tem muitas empresas, e acho que a gente tem condições de fazer ainda muito melhor. Por fim, só acho que comunicar um pouco a questão do conselho, da desburocratização e do governo digital, ou seja, a gente tem uma... O presidente, desde o primeiro momento, orientou a administração para fazer medidas de desburocratização. Temos uma crença de que, ao desburocratizar, a gente tem condições de prestar serviços à população muito melhores. O colega do INSS estava comentando parte deles, eu até vou fazer uma... Data prévia, perdão. Vou até fazer depois uma colocação. Mas a gente tem essa crença de que o setor público, o governo federal em particular, mas o setor público como um todo, tem condições de prestar serviços à sociedade de uma forma muito melhor, muito menos burocrática, de uma forma digital, em uma quantidade muito maior e a um custo menor. Então, se adequam, inclusive, às nossas restrições, e por isso a gente sabe que é uma questão prioritária dentro do governo. O presidente tem nos orientado a isso, a criação do conselho é um reflexo disso, e o conjunto de medidas que têm sido estruturadas nessa área também. Então, nós catalogamos, mas eu tenho convicção de que nós temos mais do que essas medidas, nós catalogamos e acompanhamos mais de 200 medidas de desburocratização, e uma boa parte dessas medidas tem a ver com o governo digital. E temos entregado uma proporção razoável, mais de 70 dessas medidas estão entregues, pretendemos entregá-las todas, estamos trabalhando cotidianamente para isso, não só a casa civil, não só órgãos mais ligados à tecnologia de informação, mas o conjunto da administração pública. Todos os ministérios têm esse processo de trabalho a tal ponto que nós, eu acredito que nós vamos chegar a que cada ministério que tem uma responsabilidade setorial, que é a principal coisa, o Ministério da Educação tem a responsabilidade de prover a educação das universidades, ajudar o ensino básico, o ensino médio dos estados e municípios, mas que cada um deles, dentro da sua competência princípua, mais importante, incorporará não só os princípios básicos da administração pública, moralidade, transparência, pessoalidade, economia, mas também o princípio da desburocratização e da digitalização dos serviços. A gente está caminhando, é um processo, mas eu acredito que esse processo está já se difundindo e ele ganhará raízes no setor público, de tal forma que isso será o modo desoperante da administração pública federal. Não acredito que a gente está com mais um conselho ou mais algo, um rótulo, que daqui a um tempo se desfaz, mas algo que não só vai entregar para a população um conjunto de serviços e inovações importantes, mas vai ser uma forma de a gente se organizar daqui para frente e, com isso, nós vamos cumprir a nossa missão de Estado, de prover o serviço à população de uma forma muito melhor. E, dentro da desburocratização, o rótulo do governo digital, para a gente, é muito forte. Nós queremos ser reconhecidos como um governo digital, como um governo que presta o serviço à sua população de uma forma digital, ou grande parte desse serviço. Para isso, fizemos pela primeira vez, estava comentando com o Chico aqui, que, assim, por que a gente não fez antes? Mas o fato é que a gente, nós não tínhamos um catálogo dos serviços públicos, o que faz com que para a gente é mais difícil, para a administração, para cada servidor, enxergar. Na hora que a gente montou esse catálogo liderado pelo trabalho da Enap, a gente vai conseguir enxergar que a gente tem X mil, são quantos? São mil e setecentos, até mil setecentos serviços públicos. A gente vai conseguir enxergar o Estado como esse provedor desse serviço. Uma parte deles já está digitalizado, já tem mais de 30% que já está digitalizado, sempre poderá ser melhor digitalizado, mas eles já estão nesse formato. O resto, nós estamos trabalhando, vamos hierarquizar, vamos ver onde dá para fazer mais fácil, onde tem os ganhos rápidos, onde é mais relevante. e vamos digitalizar. Tenho certeza que o conjunto todo de serviços públicos ao longo do tempo será prestado de uma forma digital. E o exemplo do INSS, que a Dataprev estava mencionando aqui, talvez seja um dos grandes exemplos. Nós estamos trabalhando, através do INSS Digital, para todo beneficiário do INSS não precisar fazer papel, ir ao posto de atendimento. Houve época em que a estratégia principal era criar postos de atendimento para a população, mas a gente está trabalhando para que cada um possa fazer isso da sua casa. Ou melhor, cada um não precisa fazer nada, que seja a tecnologia que informe a cada um que ele tem o direito e que ele exerça esse direito com custo de tempo quase zero. E isso já é uma realidade para uma parte, se não me engano, para apontadorias por idade, já está em caminho, processo de plena digitalização, já existem pessoas que recebem essa informação e confirmam sem precisar ir no posto de atendimento, sem precisar correr atrás dos seus direitos. e isso vai ser uma qualidade, uma transformação para a população brasileira muito grande. Então, ao mesmo tempo que o governo propõe que a previdência tem que mudar as regras, porque ela tem que ser sustentável, porque a gente tem que ter uma previdência que fique de pé para as próximas, para sempre, para as próximas décadas, que a gente consiga dar dignidade, pagar os compromissos para todo mundo, ao mesmo tempo, a gente também faz com que todo mundo tenha o seu direito respeitado com o menor custo possível de tempo e trabalho, que eu acho que isso é uma obrigação do Estado brasileiro. Assim como essa, tem várias iniciativas que são de um potencial de melhoria da prestação de serviço muito grande. A gente tem a saúde, que é um monstro também, a quantidade de procedimentos que o SUS faz, etc., em processo acelerado de informatização, a educação, nós estamos trazendo para as escolas. Na semana passada, o presidente lançou... Semana passada, agora já confundi essa semana passada. Com os prefeitos, fazendo uma cerimônia de adesão de mais de duas mil prefeituras à internet, para a gente colocar a internet no conjunto do território brasileiro. Nós estamos levando esses serviços públicos todos para o portal, para a plataforma, para fazer com que esse seja o canal, que é aquele serviço que a população entre rapidamente, tem acesso rapidamente ao seu serviço, encontre rapidamente. Então, você tem uma agenda muito grande, que eu acho que é importante que as pessoas saibam. E o setor de vocês, certamente, é um setor que tem muito a contribuir, a utilizar, difundir e propagar esse conjunto de inovações que estão acontecendo. Então, era mais ou menos esse o recado. Agradeço a oportunidade e desejo uma boa complementação de seminário para todos vocês. Obrigado. Obrigado.